Principais recomendações ergonômicas em laboratório de análises clínicas de um hospital de grande porte da cidade de São Paulo. Nosso trabalho foi uma avaliação ergonômica de postos de trabalho de um laboratório que atende a uma demanda de 80 salas cirúrgicas, 2.400 leitos hospitalares, 1.500.000 consultas ambulatoriais por ano além de atendimentos de urgência e emergência na faixa de 230.000 atendimentos. Esse laboratório de análises clínicas realiza uma média de 10 milhões de exames por ano com média mensal de 890.000 exames. A metodologia utilizada foi a partir do estudo ergonômico do trabalho verificar as questões relacionadas aos postos de trabalho e as relações do trabalhador com o seu ambiente e a partir dessas observações sugerir alterações que possam melhorar tanto o ambiente de trabalho quanto o conforto do trabalhador. O laboratório de análises clínicas foi avaliado num período de 11 meses, de abril de 2019 a fevereiro de 2020. Foram estudadas 18 funções e dos setores que são 27 foram realizados estudos em 14 desses setores. 208 funcionários trabalham nessa área. Das recomendações que foram feitas, chegamos a praticamente 700 recomendações, dentre elas 86% relacionadas ao aspecto físico, 12% organizacional e 2% cognitivo. Nos aspectos físicos, destaca-se a necessidade de colocação de apoios para os pés, a regulação de monitores de computador, manutenção ou troca de cadeiras, pausas ativas e orientação postural e, em 10% dos casos, o início imediato da ginástica laboral. Os aspectos organizacionais, realização de rodízios, pausas, organização do posto de trabalho e organização do layout do ambiente. E dos aspectos cognitivos, sugeriu-se em 25% dos casos em que houve necessidade de interação ou alteração cognitiva, a redução da quantidade de horas de trabalho de alto nível de concentração e a revisão do processo de trabalho, de maneira que o ambiente seja mais agradável e a rotina mais produtiva, inclusive para os trabalhadores. O trabalho, então, concluiu que a possibilidade de mudança de mobiliário foi a principal recomendação realizada, além da mudança de layout e organização do setor e da cadeia de produção, de como o trabalho vem sendo realizado. Foram co-autores do trabalho, Lucimar do Nascimento Cavalcante e Lívia de Oliveira Lemos, que são engenheiros de segurança, Steve Davis da Silva Cruz, Viviane Franco e Karlovich de Lima, que são ergonomistas, Moacir Vergara de Moreira e Thelma de Cássia dos Santos Neri, que são médicos do trabalho, e Antônio José Rodrigues Pereira e Elisabeth de Faria, que são gestores da área de saúde. O que foi muito interessante para nós é que o trabalho teve um caráter totalmente multidisciplinar e o nosso setor de medicina do trabalho, o nosso SESMAT, conta com profissionais, então, da engenharia de segurança e da ergonomia, médicos do trabalho e profissionais de diversas áreas, como psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais e que temos também uma boa interação com o RH. Então, o que nos deixou bastante contentes em relação aos resultados foi essa possibilidade ampla de interação multidisciplinar, fez com que tanto o trabalho quanto as recomendações e, a partir de agora, a implementação dessas recomendações vão ser plenamente possíveis. Muito obrigado. Obrigado.